Muita gente não sabe, mas tem como assistir a TV Globo diretamente pelo seu smartphone de forma gratuita e legal. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai te mostrar como poder assistir a TV Globo no seu smartphone. Seja ele um Android como esse que eu estou segurando aqui na minha mão ou um iPhone. Através do aplicativo do Globoplay você consegue assistir de maneira legal, ou seja, sem precisar de nenhum aplicativo de terceiros e também de maneira gratuita. Ou seja, você não precisa assinar um plano pago da Globoplay para poder ter acesso ao canal aberto da TV Globo. Antes de eu te mostrar aqui no aplicativo do Globoplay no meu smartphone como você vai acessar o canal da Globo, eu tenho uma dica bem importante para te dar. A maioria das pessoas está trocando as suas smart TVs ou os seus computadores para poder assistir filmes, séries e canais ao vivo através dos celulares. Os modelos mais recentes têm muita tecnologia de imagem embarcada, ou seja, telas grandes, telas em Full HD, em alguns casos até tela quase 4K. Eu separei uma lista na minha loja da Amazon com os melhores smartphones até R$ 1.600, ou seja, um precinho na faixa para você poder assistir a filmes, séries, documentários e canais ao vivo na palma da sua mão. É uma lista com três smartphones e eu garanto que eles vão te agradar. Comprando pelo link aqui da loja, você garante o melhor preço e garante também uma ajuda aqui para o canal do Aprendemos Juntos. É só clicar aqui no link embaixo que está aqui na descrição para você poder conferir. Estamos aqui com o app do Globoplay, nós instalamos ele através da Play Store e você pode fazer também essa instalação através da App Store no iPhone. Então a gente vai clicar aqui para abrir o aplicativo e quando você abre o aplicativo do Globoplay pela primeira vez, vai ser solicitado para que você faça um cadastro na plataforma. Como eu já tenho cadastro, a minha conta já está logada aqui no canto superior direito. Vamos clicar aqui em voltar e para que você possa assistir a programação da TV Globo ao vivo, você vai clicar aqui embaixo na guia Agora. Agora, quando você clica em Agora, você é redirecionado para os canais do Globoplay. Vamos baixar o volume por aqui. Quando você reproduz um vídeo de um canal gratuito pela primeira vez, por exemplo, aqui da Globo Local, da RBS, que é afiliada aqui no Rio Grande do Sul, você precisa assistir um anúncio, como o que está sendo mostrado na tela neste momento. Além da Globo, você tem outros canais gratuitos, como o Futura, vamos clicar aqui para abrir ele, o GE Fest, que é um canal de conteúdo fast, que está presente aqui no aplicativo do Globoplay, o Receitas Fest, além das rádios CBN de São Paulo e CBN do Rio. E aqui é só a gente voltar na Globo para poder assistir a programação 24 horas e ao vivo. Tudo de forma simples, rápida e prática, sem a necessidade de você assinar nenhum tipo de plano pago da Globoplay para poder assistir a Globo diretamente no seu smartphone Android ou iPhone. E aí, você sabia dessa possibilidade de poder assistir a TV Globo diretamente pelo seu smartphone sem precisar pagar nada, sem acessar nenhum link externo, sem precisar baixar um aplicativo que você não conhece? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de conversar com você. E aquilo que eu peço sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade aqui do canal. Se você gosta também do nosso conteúdo fora aqui do YouTube, nos siga nas redes sociais que apareceram aqui em cima e que também estão na descrição desse vídeo. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?